Eu, cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidido eu disse nunca mais Mas, novamente estúpido provei Desse doce amargo quando eu sei Cada volta sua o que me faz Vi todo o meu orgulho em sua mão Deslizar-se, espatifar no chão Vi o meu amor tratado assim Mas, basta agora o que você me fez Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Agora eu tenho que saber O que é viver Sem você Eu Toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez Falei que sim Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Não volte nunca mais pra mim Aqui Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Se você me perguntar se ainda é seu Todo meu amor eu sei que eu Certamente vou dizer que sim Certamente vou dizer que sim Mas, já depois de tanta solidão No fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Quem assim Não volte nunca mais dá Não volte nunca mais pra mim Porque sim Eu... Eu realmente quero ver Você está me precisando Eu comigo Obrigado.